Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, minha amiga! E também ative o sininho pra você receber todas as notificações quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Terças e quintas e sábados tem vídeo novo, combinado? Muito bem! Ah, e não se esqueça de deixar um like aqui pra mim. Ele é muito importante pra mim, ele é valioso. Pra você ele é gratuito, mas pra mim, amiga, ele vale muito. E também compartilha aí com as outras artesãs, nos seus grupos que você participa, aí no seu Facebook, enfim. Compartilha e ajuda a amiga aqui. Combinado, minha amiga? Muito obrigada, tá bom? Um beijo aí no seu coração. Bom, a dica de hoje é bem legal. É reciclável, tá? Porque eu adoro fazer peças recicláveis aqui no canal. E essa não ficou de fora e é bem legal. Quem se puxa, sabe com aquele bem grandão, ó? São três caixas de leite, tá vendo, ó? Aqui tem a aberturinha pra você colocar os seus sacos de... de saquinhos de sacolinhas, né? De lixo. E aqui a abertura pra você tirar. Eu já coloquei algumas aqui, ó. Tá vendo, ó? E é bem legal, ó. Puxa saco mesmo, né? Bem bacana. É feito de caixa de leite e tecido. Aí aqui atrás você pode colocar fita banana e grudar lá na sua cozinha, minha amiga. Pode colocar no banheiro também. É bem legal, né? Bem facinho de fazer e é reciclável aonde o nosso meio ambiente agradece. Então, tá. Agora, antes do passo a passo, eu quero presentear você, minha amiga artesã, que tá iniciando agora, que tá com dificuldade de vender o seu artesanato. O seu problema acabou, porque eu vou te dar um presente bem bacana, que é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto. Só que eu só vou te explicar como ganhar esse mini curso depois do passo a passo lá no final do vídeo. Então, assista todo o passo a passo, tá, minha amiga? Até o final, que eu vou te dizer como ganhar esse mini curso. Combinado? Então, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso puxa saco feito com caixas de leite. Vamos precisar de três caixas iguais, tá bom? Como essas. E tecido tricoline. Eu tô usando tricoline, mas pode ser de qualquer tecido, tá bom? Pra iniciar, nós vamos pegar as nossas caixas e vamos cortá-las nessa marca que todas elas têm, tá vendo? Tanto na parte de cima, como na parte de baixo. É só cortar. Vai ficar assim, ok? Muito bem. Vamos fazer isso, minha amiga, em duas caixas, tá? A terceira, nós não vamos tirar o fundo dela. Nós vamos cortar apenas a parte de cima, tá? Então, duas, nós vamos cortar a parte de baixo, a parte de cima. E a terceira, nós vamos deixar o fundo e vamos tirar apenas a parte de cima, cortar na risca, na marca, tá? Assim como eu estou fazendo no vídeo. Ok? Muito bem. Depois disso, nós vamos pegar e marcar dois centímetros, tá vendo? Nos quatro lados da caixa. Dois centímetros apenas. Nós vamos marcar em todos os lados, tanto na parte de cima, como na parte de baixo. Dois centímetros. Com isso, depois feitas as marquinhas, nós vamos cortar até essa marquinha, tá vendo? Ó, todos os cantinhos. Até essa marquinha. Em duas caixas. Nós vamos fazer isso. A terceira não era necessário, mas tudo bem. Eu fiz, depois que eu fiz, que eu me toquei. Agora, nós vamos unir uma na outra, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Por isso que nós fizemos o corte, pra uma entrar na outra. Agora, nós vamos colar. Eu usei cola quente, que ela cola bem mais rápido, tá? Então, eu aconselho, nessa hora, usar cola quente. E vamos fazer isso em todos os lados. Na terceira caixa, é a mesma coisa. Vamos unir, tá vendo? Uma dentro da outra. E colar com cola quente. Tá certo? Bem fácil até aí, né? Muito bem. Depois que nós unimos todas elas, nós vamos pegar fita crepe, e vamos passar em toda a volta da nossa caixa. Tá? Além dela cobrir a marca do leite da caixa, nós vamos fazer com que ela fica mais sustentável, tá? Mais firme. Então, é necessário você passar em toda a volta da sua caixa, assim como eu fiz com a minha, olha. Tá vendo? Ela vai ficar mais resistente com isso. Muito bem. Depois disso, feito isso, nós vamos pegar qualquer coisinha redonda. Eu peguei meu carretel de linha, tá vendo, ó? E vamos riscar bem lá embaixo, ó. Deixando mais ou menos uns 4 cm antes do final, tá vendo? E vamos marcar. Qualquer coisa redonda que você tiver aí. Eu usei meu carretel que tava na mão. E agora, nós vamos cortar. Eu usei um estilete de precisão, tá? Mas você pode usar o seu estilete normal aí. E vai ficar assim, ó. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos iniciar nossa forração com o tecido. Primeiro, você vai pegar o tecido e vai medir o tamanho da sua caixa, pra você não cortar muito tecido, pra não desperdiçar. Então, você vai lá, mede a sua caixa, como eu estou fazendo, ó. Vai, mede. Vamos deixar uns 3 dedos pra cima e 3 dedos pra baixo, pra fazer o acabamento, tá, amiga? Não corta rente, tá? Deixa 3 dedos pra cima e 3 dedos pra baixo. E vamos medir. Medindo, você vai recortar esse pedaço. Como eu fiz, ó. Medi e cortei. Agora, nós vamos iniciar a colagem do tecido. Eu usei cola branca. Então, eu indico cola branca neste momento, tá bom? Eu usei cola e pincel, pra espalhar bem a nossa cola e ficar bem coladinha. Tá? E vamos fazer esse processo em toda a volta da nossa caixa. Bem fácil de fazer, né? Simples. A gente tá acostumado aqui no canal, sempre fazer esse procedimento, tá bom? Passa bem a mão, pra não ficar bolha. Ficar um acabamento bonito, hein? E toda a volta, tá vendo? Passa cola, passa bem, espalha bem. E passa o tecido e estica. Tá vendo? Fácil. Tá vendo que eu espalho bem com o pincel, né? Tá. Chegando aí, nessa parte, o que nós vamos fazer? Vamos tirar o excesso, caso tenha. E vamos fazer tipo uma bainha, ó. Pra fazer um acabamento, tá? E também pra evitar que o nosso tecido desfie. Então, nesse momento, você faz uma dobrinha de um centímetro, mais ou menos, tá vendo? E vai ficar um acabamento bonito. Fez a dobrinha, é só passar cola. Tá bom? Passamos cola. E pronto. Agora, nas bordas, o que nós vamos fazer? Na parte que é aberta, nós vamos cortar os cantinhos. Tá vendo, ó? Na parte que é aberta, nós vamos cortar os nossos quatro cantinhos e colar esse tecido pra dentro da caixa. Que vai ficar um ótimo acabamento, olha. Tá vendo? Então, cortou, passa cola por dentro e cola. Olha como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito bem. Olha o acabamento, como fica bem legal, né? Pronto. Feito isso, amiga, nós vamos fazer isso na parte de baixo também. Olha. Ótimo, né? Agora, aquele buraquinho que nós fizemos, nós vamos cortar, tá? Vamos fazer um cortinho com estilete, depois o resto você corta com a tesoura, fazendo picotes. Tá? Porque como é uma parte redonda, nós vamos precisar fazer picotes pra gente poder colar essa parte por dentro. Veja como eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Eu picotei todo ele e agora eu vou passar cola por dentro, tá? Aí vai ser uma hora de... você tem que ter uma boa habilidade pra passar cola, tá? E vai empurrando todo esse tecido pra dentro, ó. Tá bom? E vai ficar assim, bem lindo. Bom, a caixa em si nós acabamos. Agora, o que nós vamos fazer, amiga? Nós vamos fazer a tampinha. Vamos pegar um pedaço de papelão, qualquer pedaço de papelão. Vamos colocar a nossa caixa em cima e vamos riscar em volta. Pra gente achar o tamanho da nossa boca da caixa. Tá? Feito isso, você vai marcar bem direitinho, riscar bem direitinho. E aumentar mais dois centímetros... um centímetro e meio a dois. Eu acho que eu coloquei um centímetro... é, um centímetro e meio nos quatro lados, tá? Como eu estou fazendo no vídeo, ó. Você vai aumentar um centímetro e meio daquela medida que você tirou da sua boca da caixa. Tá vendo? Vai ficar assim. E agora nós vamos cortar. E vai ficar dessa maneira, tá, amiga? Desse jeitinho. Bom, agora nós vamos vincar essas dobrinhas pra gente poder colar depois. Tá vendo, ó? Vinca. Eu usei régua e o outro lado que não corta do estilete. Tá? É só pra fazer um vinco. Ó, vinquei. Tá vendo? Tá bem vincadinha. O que nós vamos fazer agora? Vamos encapar essa tampinha, tá? Ó, primeiro você mede pra ver se ela ficou do tamanho bom. A minha ficou ótima. Então, agora o que nós vamos fazer? Encapar. E é assim que ela ficou. Tá vendo? Encapadinha, nós vamos fechar a nossa tampinha. Nós vamos fechar apenas de dois lados, tá? Como eu estou fazendo no vídeo. Eu usei cola quente neste momento. Que ela é mais rápida pra colar. Tá vendo, ó? Então, eu só colei esses dois ladinhos. O outro lado, eu não colei. Porque é onde nós vamos colar na nossa caixa. Ó, então você cola só esses dois ladinhos. E esse outro ladinho vai ficar sem colar. Porque, ó, nós vamos colar dentro da caixa, olha. Tá vendo? Medi direitinho, vi que tá tudo certinho. Tá vendo, ó? Ficou perfeita. Agora sim, vou passar cola quente. Passa cola quente. E está pronta a nossa tampinha. Olha que lindo que ficou. Eu amei esse puxa-saco. Vou fazer pra minha cozinha e também pro meu banheiro. Olha que legal. Viu? Prontíssima a nossa puxa-saco. Fácil, né? Olha que belezinha. Como eu disse, você pode usar tanto na cozinha como no banheiro. Porque eu uso muitas sacolinhas no meu banheiro. Então, eu já deixo na mão. Espero que tenha gostado. Tchau. Que legal. Dá pra fazer e vender também, né, amiga? Não é verdade? Bem feitinho, bem acabadinho. Com a tampinha aqui pra você colocar. E você coloca lá na sua cozinha. Bem bonitinho, né? Melhor que aqueles saquinhos pendurados lá. O meu era um saquinho pendurado lá na cozinha. Bem feio. Agora eu vou colocar isso aqui, ó. Bem bonito, né? Muito bem. Agora vamos ao que interessa. Debbie, como é que faz então pra mim receber esse minicurso? Simples, amiga. Vou deixar aqui no link da descrição desse... O link aqui na descrição desse vídeo. O link do meu WhatsApp, tá? Você vai lá, clica. Vai abrir a página do WhatsApp. E você vai dizer assim... Debbie, eu sou fulana e vim no seu canal. Quero receber um minicurso. Simples assim. Deixa seu nome. Fala que veio do meu canal. Que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, amiga, você espera. Porque eu devo estar gravando. Ou devo estar editando. Ou devo estar cozinhando. Lavando. Ou passando. Arrumando casa. Enfim. Porque também, além de ser artesã, eu sou dona de casa. E eu trabalho em casa, né, amiga? Então, uma horinha ou outra, eu tô pulando aqui, pulando ali. Ateliê, cozinha e tanque. É a vida, né? Fazer o quê? Paciência. Então, tenha um pouquinho de paciência. Que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio um minicurso. Combinado? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, amiga, não esquece, tá? Deixa um like aqui pra mim. Não custa nada pra você. Pra mim é muito valioso. E vai ajudar bastante na divulgação do meu canal. E compartilha também aí nos seus grupos que você participa. Compartilha com as amigas. E também deixa comentários. Que eu adoro responder tudo o que vocês perguntam aqui pra mim, tá bom? Então, um beijo no coração de todas. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!